Seu vídeo já vai começar, mas antes se inscreva no canal, pique no sininho para receber sempre as novidades em primeira mão. Eu sou o Maicon, Signos Love Oficial e eu fui! Horóscopo do dia, eu sou o Maicon e você está no Signos Love Oficial, o seu canal de horóscopo, zodíaco e muita informação sobre o seu signo no YouTube. Você é de Ares, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário ou Peixes? A partir de agora, iremos falar para você o seu horóscopo diário completo para o dia de hoje. Signos Love Oficial, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Horóscopo do dia, o signo é Aries, 21 do 3 a 20 do 4. Ariano, data de hoje, empolgação com o novo empreendimento, invista mais conforto e curta a família e faça compras para casa. Lua e Urano trarão propósitos inesperadas e negócios. Fique de olho nas oportunidades, some força com amigos próximos e de confiança principalmente. Valerá experimentar uma atividade diferente e reformular o papel profissional esse mês, hein? Olha, o mês está começando, o dia de hoje é para você pensar, para você fazer algo diferente na área profissional esse mês. Um encontro poderoso abrirá portas para o futuro ariano. Deixa o like, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Horóscopo do dia, o signo é Toro, 21 do 4 a 20 do 5. Ansiedade por novos começos nesse dia. Lua e Urano em seu signo apontarão soluções originais para alavancar a carreira e viabilizar um projeto pessoal. Bom momento para estudos, pesquisas, mudanças e ambiente para novas e promissoras amizades, Taurino. Vênus e Butão aprofundarão uma relação especial. Busque maior companheirismo no amor. Sucesso no novo empreendimento, Taurino. Olha, olha, é o segundo signo direto já que eu falo sobre empreendimento. Hoje é um mês de empreendimento. Fevereiro é um mês de empreendimento. A pessoa fala de carnaval, mas empreendimento está focado esse mês para todos os signos, ok? Deixa o like, Taurino. Curta, compartilhe, se inscreva no canal. Horóscopo do dia, o signo é gêmeos. Aproveite o dia de hoje para contemplar a natureza, meditar e criar planos a dois para o futuro. Plutão e Vênus revelarão sentimentos profundos e desejos de mudanças. Movimentações no ambiente profissional aumentará o seu poder. Talvez você descubra intenções não reveladas de alguém próximo, o Geminiano. Desvende mistérios e segredos. Os ventos soprarão a seu favor, Geminiano, na data de hoje. Geminiano, deixa o like no vídeo, curta, compartilha, se inscreva no canal Signos Love Oficial. Qual é o seu signo? Deixe nos comentários. O signo mais comentado ganha postagem na data de hoje. Isso mesmo. O signo mais comentado ganha postagem na data de hoje. Quer participar de um grupo do WhatsApp de signo horóscico? Muita bate-papo e descontração? Vai no primeiro comentário desse vídeo. Tem um link. Isso mesmo. Clique e participe. Rápido, fácil e grátis. Gratidão por estar conosco. Que Deus possa abençoar sua vida financeira, amorosa e familiar. Que tudo de bom possa acontecer com você na data de hoje, no decorrer da semana. Horóscico do dia, o signo é câncer. 21 do 6 a 22 do 7. Amizades num ambiente diferente trarão chance para o amor. Hora de aprofundar a relação especial e apostar no casamento. Cânceriano, se estiver só um encontro encantador, falará alto ao coração e poderá chegar para ficar. Quando menos expectativa, mais probabilidade de dar certo. Olha que bacana. Cânceriano, aposte em maior receptividade. Seja mais receptivo, converse mais e não ande de cara fechada. A vida tem seus mistérios, mas poderão acontecer coisas que você menos espera na data de hoje. Será um mês especial para você. Cânceriano, vê lá o horóscico do mês e você vai se surpreender. Horóscico do dia, leão. Implante novo estilo de vida e planeje o futuro. Lua e urano abrilham um novo caminho na carreira. Fique de olho numa oportunidade. Expansão no trabalho. Eleve os padrões. Você estará mais perto dos sonhos. A partir de hoje, troque confidências com alguém de sua confiança e decida mudanças. Entendimentos, cumplicidade no amor. Revele seus sentimentos e intenções que a pessoa amada. Converse com alguém que você... É namorado, é casado, é noivo. Conversa vai ser top hoje. Horóscopo do dia, virgem embarque numa viagem profunda, numa relação especial e amplia os horizontes. Virginiano, no dia de hoje, delicioso para aventurar e curtir momentos únicos no amor. Bom também para se aproximar de filhos ou decidir engravidar no casamento. Eita! Virginiano, proposta de longe, acelerará a escolha e mudanças poderão acontecer. Hora de resolver assuntos do coração e assumir um novo desafio no trabalho. Eu falei com você de virgem, que vai dar o like nesse vídeo, curtir e compartilhar. Inscreva-se no canal, Virginiano. Você é muito, muito, muito bem-vindo. Libra, 23 do 9 a 22 do 10. Eu já falo com o Libra, ok? Primeiramente, eu quero saber qual é o seu signo. Deixe nos comentários, o signo mais comentado. Ganha postagem especial, ok? Qual é o seu signo, deixe nos comentários. Primeiro comentário desse vídeo, tem um link para o nosso grupo no WhatsApp. Primeiro comentário desse vídeo, tem um link para o grupo do WhatsApp. Gratidão por estar conosco. Que Deus possa abençoar a sua vida profissional, amorosa, sentimental, em todos os aspectos, em todos os setores da sua vida. Seja um dia, uma semana abençoada. Crê que vai ser. Horóscopo do dia, eu quero falar com você de Libra. Hora de confiar nos seus talentos e dar os passos maiores na direção do futuro. Hoje revelará sonhos para você. Troque confidências com o familiar próximo e programa de mudanças. Lua e Urano inspirarão planos estratégicos para a evolução da carreira. Bom, para escolher um curso, pesquisar informações e decidir rumo. Renove estruturas e melhore a qualidade de vida, Libriano. Deixa o like, curta, compartilha, se inscreva no canal. Horóscopo do dia, escorpião. Conversas carinhosas e animadas aumentarão a confiança no amor. Dia de hoje, de muitas emoções e esperanças. Dê crédito aos sentimentos e descomplique a cabeça. Soluções da vida familiar ou de moradia serão mais simples do que parece. Embarque no clima romântico e caminhe na direção dos sonhos. A de decisões financeiras até ter mais segurança, escorpiano. Horóscopo do dia, sargitário. Boas estratégias financeiras garantirão apoio e conforto no lado familiar. Sábado, trará soluções de trabalho e alterações na rotina. Reformule espaço e ganhe mobilidade. A cabeça estará mil. Sargitariano, anote ideias e descubra tendências. Estude novas tecnologias. Aproveite também para pôr a leitura em dia e trocar ideias com irmãos ou familiares muito próximos. A prática de esporte diminuirá a ansiedade, sargitariano. Qual é o seu signo? Deixe nos comentários. O signo mais comentado ganha a postagem especial na data de hoje. Qual é o seu signo? Queremos saber. Deixe nos comentários. O signo mais comentado ganha a postagem especial. Eu sou o Maicon. Signo no nome especial. Youtube, Facebook, Instagram. Gratidão por estar conosco. Que Deus possa abençoar o seu dia, a sua semana. Que tudo aconteça de forma ótima na sua vida. Horóscopo do dia Capricórnio. 22 do 12 a 20 do 1. Entusiasmo com planos a dois e paixão esquentarão o clima na vida íntima. Lua e Urano trarão surpresas emocionantes no amor. Capricorniano, conversas num tom mais profundo inspirarão mudanças no projeto de vida. Preocupações com famílias poderão adiar uma decisão. Espere a hora certa para investir no novo modelo de negócio. Informações duvidosas por enquanto. Investigante de agir Capricorniano. Horóscopo do dia. O signo é Aquário. Aquariano, 21 do 1 a 19 do 2. Aposte mais na liberdade nesse dia. Talvez prefira ficar mais tempo em casa, mudar algo na decoração e fazer suas coisas sem interferências alheias. Bom para experimentar receitas diferentes na cozinha. Reformular espaço e simplificar a rotina. Fique de olho também numa oportunidade de negócio aquariano. Padrões de conforto e de consumo poderão mudar. Inicie o novo ciclo. Eu falei com você de Aquário. Deixe o like, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Peixes, 20 do 2 a 20 do 3. Peixiniano, horóscopo do dia. Um encontro poderoso virá na direção dos sonhos. Ele desencandará mudanças no padrão de vida. Aproveite conexão positiva entre Plutão e Vênus. Em seu signo, para transformar a maneira de como você se apresenta ao mundo. Arrisque num corte de cabelo diferente. Ouse nos looks e revele toda a sua sensualidade. Peixiniano, surpresas, coincidências e acaso envolverão o amor numa atmosfera mágica. Eu falei com você de peixes. Deixe o like, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Qual é o seu signo? Deixe o comentário. O signo mais comentário. Ganhar postagem no dia de hoje. Postagem especial, ok? Gratidão por ter ficado conosco. Que Deus possa abençoar sua vida amorosa, familiar e nos negócios, ok? Eu sou o Michael Signos Love Oficial. YouTube, Facebook e Instagram. Gratidão por estar conosco. Eu sou o Michael. Vou ficando por aqui. Aquele beijo. E eu fui. Para, 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 para tudo. Você gostou? Clique no sininho. Inscreva-se no canal. Dá um curtir na gente aí, por favor. Se você gostou do conteúdo, siga o 9. Siga o 9 no YouTube e também no Facebook. Eu sou o Michael. Aquele beijo de abençoado. E eu fui. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho